Música Olá, estamos começando agora o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. O trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores. E hoje nós vamos trazer uma reportagem de um encontro que teve no Tribunal de Contas dos Municípios com um consultor jurídico do Tribunal de Contas da União. Vamos falar também aqui de um evento que o Tribunal de Contas dos Municípios vai promover em julho. Importante esse encontro, nós vamos falar aqui para você no programa TCM Notícias. E hoje nós estamos recebendo aqui para a entrevista o secretário de licitações e contratos do Tribunal, Vinícius Bernardes Carvalho. Nós vamos falar, claro, sobre licitações e contratos. Dois temas importantes para os prefeitos, para os vereadores, as câmaras municipais e é claro para você, cidadão que nos acompanha toda semana aqui na sua TV Assembleia. Conhecer o Tribunal de Contas dos Municípios. Esse é o objetivo principal do nosso programa toda semana aqui na TV Assembleia. Vinícius, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. Prazer é meu. Vamos começar pelo básico. Eu sempre digo que aqui a gente fala para o cidadão, para a sociedade e mostrar o trabalho do tribunal de forma básica para que a sociedade, a população conheça de fato o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Você é secretário de licitações e contratos do TCM. Sim, isso mesmo. Licitação. O que é uma licitação? E como o tribunal fiscaliza, convive com as licitações e os contratos no TCM? Bom, eu costumo conceituar a licitação como sendo o procedimento, a via do qual o governo, o município, seja através do executivo, legislativo, ele vai viabilizar o seu funcionamento através de contratações. Seja pelo fornecimento de serviços ou através de fornecimento de bens e suprimentos para a sua manutenção. E o tribunal, dentro da sua perspectiva, das suas atribuições constitucionais, ele tem a circunstância de verificar as despesas públicas. E através da licitação é que executam grande parte das despesas. Podemos dizer que licitação é quase que o cerne de uma administração? Olha, eu digo que é bem significativo. É bem significativo. Aliado com as despesas de pessoal, é através do procedimento licitatório que vão ser executadas grande parte das despesas públicas. Então, tem uma significância muito importante. E como é feita uma licitação? A licitação vem para serviços e também para obras nos municípios? Também. Tudo aquilo que o município pretenda contratar, ele tem que ser... Ele tem que ser obrigação fazer a licitação. Por obrigação. A própria lei traz excepcionalidades a essa regra. Mas a regra sempre é a contratação através do procedimento licitatório. Então, sempre que o município tiver uma necessidade que ele não consiga sanar por via do seu próprio funcionamento, por via direta, ele pretende colocar isso a um terceiro, ele tem que realizar o procedimento licitatório. E como é feita essa licitação em um município? Bom, toda a licitação, ela parte inicialmente de destaque de uma necessidade. Aquilo que o município pretenda sanar, que ele tenha como necessário, ele vai realizar o procedimento licitatório. O principal passo de importância dentro do procedimento é o planejamento. É o município verificar o que ele necessita, como ele necessita, quanto ele necessita. Todas essas perguntas ele precisa responder antes de deflagrar o procedimento. Para que? Definindo esses critérios do que comprar, do quanto comprar e chegar ao ponto da realização do procedimento, que é o como comprar, que é a via de aquisição, sendo um serviço ou fornecimento de um bem ou de um produto. E qual tem sido a orientação do Tribunal de Contas dos Municípios para as cidades, as prefeituras, câmaras municipais, quanto à licitação? Como tem sido a orientação do Tribunal? Olha, o principal enfoque que o Tribunal tem dado, inclusive nos encontros técnicos regionais foram realizados, é sempre a circunstância de planejamento. O principal aspecto é a essência de uma administração, com certeza. Tanto é que no ano de 2017, municípios vêm enfrentando problemas em virtude de ser primeiro ano de mandato, e principalmente municípios em que não houve uma regular transição de mandato. Então, o planejamento dos procedimentos licitatórios, o saneamento das necessidades administrativas, elas sempre vão dar em boas contratações, vão resultar em contratações que sanem essas necessidades, por um preço adequado. A licitação, esse processo licitatório, ele vem na Constituição, ele é básico na Constituição, ou lei ordinária. Como é que vem isso descrito daquilo que o prefeito ou a administração pública deve fazer? A licitação realmente é um mandamento constitucional. Ela está lá no artigo 37, 521 da Constituição Federal. Além desse mandamento, o procedimento e a regulamentação do procedimento licitatório, ele vem da Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos, e tem também, citando as principais, a 10.520 de 2002, que regula o procedimento de pregão. E também, alguns municípios, alguns entes administrativos, têm as suas leis próprias de procedimento licitatório, em complemento a essa legislação federal. Que aí soma a lei complementar, que seria isso aí. Vou chamar a sua atenção agora, secretário, nós vamos mostrar uma reportagem sobre o encontro que vai acontecer, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, na Câmara Municipal, no mês de julho, sobre um novo sistema de envio de informações para o tribunal. Acompanhe na reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios vai promover, no dia 5 de julho, na Câmara Municipal de Goiânia, evento para apresentar novo modelo de envio eletrônico de dados e informações sobre licitações e contratos das prefeituras e câmaras municipais. De acordo com o superintendente de gestão técnica do TCM, Petrônio Pires de Paula, o encontro vai reunir representantes dos municípios e tem o objetivo de agilizar e tornar mais confiável o envio de dados ao tribunal. O tribunal está preparando esse encontro há 30 dias. É um evento onde o tribunal vai expor para os representantes dos municípios, contadores, assessores jurídicos, assessores contábeis, representantes de empresas de informática e também membros da comissão de licitação, o novo inventário da receita, que é uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional, mediante a portaria 05 de 2015, onde estabeleceu que, para os municípios, a nova codificação da receita pública deve implementar a partir do ano de 2018. E um outro aspecto que o tribunal vai apresentar nessa reunião do GT com o GT6 é o novo sistema de captura de dados relacionados aos dados de licitações e contratos aplicados pelo Poder Executivo e Poder Legislativo no âmbito municipal, onde o tribunal busca trazer informações mais detalhadas e precisas para que a gente possa efetuar um controle maior da despesa pública realizada nos municípios. A intenção do tribunal também é agilizar o trabalho e acompanhar mais de perto essas informações? Com certeza. Com esses dados, mas vindo ao tribunal de uma maneira capturada, de uma maneira mais célebre, o tribunal poderá desenvolver um trabalho de forma rápida, ágil e poder ajudar o município no âmbito de suas despesas, orientando para que esse gasto público seja bem efetuado, com certeza levando o benefício para a sociedade que mora naquele município. O município terá condições de entender o que é o valor principal de que ele está arrecadando, o tributo que ele está arrecadando, e também o valor que é referente a multas e juros, valor que é referente ao que está inscrito em dívida ativa e às multas e juros provenientes dos recursos inscritos em dívidas ativas. O que é que isso significa? Maior clareza e qualidade na informação da receita pública. Precisamos entender que com a receita pública é que se realizam as despesas. Tendo maior controle, qualidade e clareza na codificação da receita, consequentemente conseguiremos empenhar esses recursos públicos em prol da sociedade nas despesas que estão planejadas nos instrumentos de planejamento. E essa tem sido uma preocupação do Tribunal de Contas dos Municípios, é fazer com que o recurso da população seja bem aplicado? Sim, com certeza. O tribunal tem trabalhado diuturnamente para que esses recursos sejam bem aplicados e que não haja desperdício do dinheiro público. O dinheiro público é escasso, a receita pública é finita e o gasto não. O gasto, todo dia aparece um gasto na porta do prefeito, na porta do gestor. Então ele precisa ter um planejamento adequado, uma qualidade na informação que ele está recebendo de arrecadação de receita, para que ele possa pegar aquela receita arrecadada e atribuí-la aos projetos que foram estabelecidos na sua gestão para que seja aplicado da maneira correta, ágil e efetiva para gerar benefícios sempre para a sociedade. O tribunal sempre vai trabalhar no sentido de fiscalizar para que o cidadão seja o maior beneficiado do dinheiro público. Muito bem, você acompanhou a reportagem que nós estamos mostrando para você do encontro que o Tribunal de Contas dos Municípios vai realizar em julho e você sabe também, nós estamos entrevistando o secretário de licitações e contratos do TCM, Vinícius Bernardes Carvalho. Claro que nós estamos falando sobre um tema extremamente importante para as administrações municipais, para as prefeituras, câmaras municipais, licitações e contratos, que são dois temas, temas fundamentais para uma administração. Vinícius, nós estamos falando do processo licitatório, como deve ser feito esse processo todo, acompanhamento do Tribunal de Contas dos Municípios também, orientação do Tribunal para as prefeituras com relação às licitações. tem mecanismo para quando precisar a administração não realizar licitação? Sim, a própria lei traz excepcionalidades para as necessidades de contratação direta, mas como eu estou colocando, a regra é sempre a realização do procedimento licitatório. Essas excepcionalidades, elas trazem condição em que não há possibilidade de realização de procedimento licitatório, esse é o primeiro aspecto, não há condições, ou então situações em que, por conta de excepcionalidades, a própria lei permite a contratação direta, em virtude da pessoa que está sendo contratada ou do baixo valor daquela contratação, entre outras razões. Isso quer dizer, por exemplo, se precisar de uma administração comprar alimentos, merenda escolar, para merenda escolar no município e ali tiver um ou dois fornecedores, município pequeno às vezes tem, só para a gente citar como exemplo daquilo que não necessariamente precisa de uma licitação. Coloca-se um valor para adquirir esses produtos, só tem dois fornecedores, o mesmo valor para os dois, logicamente que nesse caso não há necessidade de licitação. A princípio, não. Isso a gente teria que ver, na verdade, de acordo com o caso concreto, a situação experimentada pelo município. Mas a circunstância é que ele teria que buscar sempre o menor preço, justificar a escolha daquele fornecedor, tendo em vista que não está existindo competição, a contratação está sendo realizada de maneira direta, e enquadrar uma dessas circunstâncias dentro dessa situação que a própria lei traz como de excepcionalidade para essas aquisições. Nós vamos para um intervalo, e daqui a pouco nós vamos trazer uma reportagem sobre um curso que teve aqui, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, consultor jurídico do TCU, Odilon Cavallari de Oliveira, esteve ministrando um curso aqui para os auditores, conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios. Nós vamos para o intervalo e depois, é claro, nós vamos continuar conversando com o secretário de licitação, licitações e contratos do TCM, e vamos falar sobre um assunto que é interessante, credenciamentos médicos, que inclusive Goiânia tem passado por esse processo aqui. Daqui a pouco nós vamos falar com você, Vinícius. Em instantes, você vai acompanhar mais assuntos aqui no programa TCM Notícias. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Nigar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação caracterizam o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Programa Goiás na Frente. Eu sou mãe de dois filhos. Eu queria saber como vai melhorar a educação. O programa Goiás na Frente está investindo 560 milhões de reais na educação, com foco na melhoria das condições das escolas e na qualidade do ensino. São ações como construção de centros culturais, creches, escolas e quadras poliesportivas. E também na compra de equipamentos e na valorização dos professores e servidores. Os resultados já podem ser vistos. O governo de Goiás aprovou um reajuste de até 34% para professores e servidores, além de gratificações, vale refeição de 500 reais e concurso para mil novos funcionários. Também foram entregues 75 ônibus para transporte escolar, renovando 50% da frota e destinados mais de 29 milhões de reais para merenda escolar. É Goiás na Frente, investindo na educação do futuro para os nossos jovens. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana, aqui na sua TV Assembleia, a gente mostra o trabalho dos conselheiros, dos procuradores e dos auditores no TCM. Esse é um programa para que você, telespectador, conheça como funciona o Tribunal de Contas dos Municípios. e a importância que ele tem para você, porque mexe no seu dia a dia. E hoje, você sabe, nós estamos entrevistando o secretário de licitações e contratos do TCM, Vinícius Bernardes Carvalho. Claro que estamos falando sobre licitações e contratos e a importância desses modelos para as prefeituras, para as câmaras municipais. Secretário, um tópico importante que nós tínhamos deixado para falar nesse bloco é a questão do credenciamento médico. Inclusive, Goiânia tem, a gente visto aí, passado por dificuldades em preenchimento de vagas de médicos. A atual administração tem colocado isso. Como o Tribunal de Contas dos Municípios acompanha esse processo? Porque esse processo não vem através de licitação. O próprio termo, credenciamento. O credenciamento, na verdade, ele se enquadra como um caso de contratação direta. Ele vem no seu conceito sob uma perspectiva de que todo aquele que preencher os requisitos estabelecidos pela administração e que concorde com aquela remuneração que o município se propõe a pagar, ele se credencia a prestação de um serviço. Então, ele se trata de uma contratação direta sob a perspectiva de que todo aquele que tiver interesse em prestar aquele serviço e se enquadrando naqueles requisitos e se contratando, concordando com aqueles valores a serem pagos por procedimento, ele vai ser contratado. É uma maneira mais complicada, eu poderia dizer assim, de acompanhamento dos órgãos competentes de fiscalização esse sistema ou não? Não, até que em termos de controle, não. Por parte do tribunal. Agora, o que é necessário chamar a atenção é o controle que deve existir por parte das administrações em relação a esses credenciados. Tendo em vista que a natureza do credenciamento é a natureza de contrato administrativo. Ele tem a natureza de contrato administrativo. Em todo contrato administrativo, ele demanda controle. Então, se o médico está atendendo na conformidade com aquilo que era estabelecido do edital ao qual ele se credenciou, se ele está comparecendo ao seu posto de trabalho no dia a dia, cumprindo seus plantões, realizando os atendimentos, as cirurgias, todos aqueles procedimentos que foram estabelecidos dentro do seu credenciamento. Esse é um problema maior nos municípios menores? Na verdade, é um problema generalizado. Como você mesmo mencionou, desde Goiânia até Anhanguera, que é o menor município goiano, a gente tem experiência de problemática com prestação de serviço médico de uma maneira geral. E como o tribunal faz essa orientação? O tribunal tem esse trabalho? Porque o tribunal fez os encontros regionais, seis encontros regionais, o Estado todo, justamente para falar com os gestores e a sociedade de uma forma geral, incluindo a questão de licitação e contratos. Essa é a forma que o tribunal tem feito para chegar até os administradores? Sim, é uma das formas. O tribunal, nós estamos sempre abertos a receber essas dúvidas, a orientar da melhor maneira possível. Tanto através dos encontros técnicos regionais, através da ouvidoria do tribunal, através de atendimentos telefônicos, atendimentos presenciais, nós estamos sempre em contato com os municípios para tentar orientá-los a melhor maneira possível de sanar suas necessidades. E, dentre elas, sobre o aspecto, inclusive, da prestação de serviços de saúde. Eu tinha até citado o artigo 25 da Constituição, que trata também de casos especiais. E nós falamos aqui, que você citou, do artigo 37 da Constituição, que regulamenta os casos de licitações e contratos também. E um ponto importante da administração pública é a lei de acesso à informação. Como o Tribunal de Contas dos Municípios lidar com as cidades, as prefeituras, com relação à lei de acesso à informação? Bom, a publicidade é inerente à administração pública de uma forma muito robusta. Todo ato administrativo tem que ser dotado da devida publicidade. Sob essa perspectiva, o tribunal, em todos os atos de fiscalização, ele já verifica o atendimento ao princípio da publicidade. Agora, especificamente, em 2011, nós tivemos a edição da Lei 12.527, que é a chamada Lei de Acesso à Informação. Que agora, no mês passado, completou cinco anos, né? Justamente. E, sob essa perspectiva, o que a gente faz? Semestralmente, nós elaboramos um relatório diagnóstico de cumprimento à Lei de Acesso à Informação. Hoje, nós adotamos critérios que foram estabelecidos pela Tricom, através de uma resolução. A Tricom, que é a Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas. E, através desses critérios, que, conjuntamente, com o Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União e outras instituições, pautam quais são as necessidades de atendimento em termos de publicidade e transparência dos atos administrativos. Então, a gente verifica, site a site, de cada município, diversos aspectos que merecem ser tratados e evidenciados para o município, para os munícipes, na verdade. Então, antes de questionar você como estão os nossos municípios com relação à LAI, eu gostaria de mostrar agora uma reportagem do consultor jurídico do TCU, Odilon Cavallari de Oliveira, que esteve aqui no tribunal fazendo uma palestra extremamente importante. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu palestra com o consultor jurídico do TCU, Odilon Cavallari de Oliveira. Durante dois dias, auditores e conselheiros debateram a responsabilidade de agentes públicos e privados perante os tribunais de contas. O objetivo foi qualificar a equipe técnica para análise das contas das gestões públicas. Odilon Cavallari falou sobre 18 itens, entre eles, sistema jurídico de imputação de responsabilidade, critérios para imposição de sanções pelos tribunais, apuração dos fatos, investigação, acusação, julgamento e recursos, entre outros temas. O consultor defendeu o aprimoramento nas investigações como parte essencial de todo o processo e o conhecimento amplo dos auditores nas diversas áreas profissionais. Destacou ainda a necessidade do trabalho em parceria com outros órgãos e que a análise das contas não pode esquecer a realidade dos municípios. Seguir a lei não significa desconhecer a realidade. Essa é uma questão bastante discutida no direito atualmente e não significa aplicar cegamente a letra da lei. Quem faz a lei são seres humanos, são pessoas. É preciso que o operador do direito, o aplicador da norma, ao concretizar aquilo que foi previsto abstratamente pelo legislador, que ele considere a realidade e o ordenamento jurídico autoriza que isso seja feito de modo juridicamente consistente. para que a gente também não exija do gestor algo que lhe é impossível de fazer. A contribuição dos órgãos de controle das diversas áreas do poder público, tanto da judicial, com o Ministério Público, o Poder Judiciário, quanto da esfera administrativa em relação a tribunais de contas e controle interno, essa contribuição é muito importante. Para que ela seja efetiva e não venha posteriormente a ser derrubada no Poder Judiciário por falhas ocorridas no julgamento das contas, no caso dos tribunais de contas, é preciso que os tribunais observem regras e princípios que são aplicáveis também aos tribunais de contas na imputação de responsabilidade aos gestores. Essa tem sido uma prática do Tribunal de Contas dos Municípios? Fazer palestras para qualificar cada vez mais seus servidores, para atender melhor ainda mais a sociedade? É, o Conselheiro Joaquim tem dado esses destaques para treinar o pessoal e a gente levar esse conhecimento para o município. Terminamos agora esse ciclo de palestras nas regionais todas, levando aos gestores o conhecimento necessário para uma boa administração municipal. A qualificação dos nossos servidores é um dos nossos objetivos dentro da escola de contas, de levar mais conhecimento para que eles exerçam melhor a sua atividade laboral, para que eles tenham mais fundamentação técnica, teórica e principalmente prática. Assim como nós trouxemos hoje esse auditor do TCU, ele traz também, além da parte teórica, ele traz uma experiência prática que agrega muito ao nosso trabalho, ao nosso conhecimento. Quantas mil pessoas o Tribunal já qualificou somente este ano? Nós, este ano, já capacitamos mais de 3 mil pessoas. Nós realizamos encontros técnicos, nós realizamos capacitação para os vereadores, realizamos um curso de formação para os controles internos aqui na escola, além da capacitação para os nossos servidores. A gente ressalta também que além desse público, os agentes sociais que não têm vínculo com a administração pública, também podem participar das nossas capacitações. É também a gente promovendo uma melhor orientação de como a sociedade pode interagir com o Tribunal de Contas. Você acompanhou aí a reportagem desse assunto que nós trouxemos para você aqui, telespectador da TV Assembleia, do consultor jurídico do TCU, Odilon Cavallari de Oliveira. É importante porque o objetivo nosso aqui do nosso programa, TCM Notícias, é justamente conversar com você, telespectador, com os prefeitos, vereadores, mostrar o trabalho do Tribunal de Contas dos municípios e o que ele está fazendo para melhorar a sua vida. E você sabe, nós estamos conversando com Vinícius Bernardes Carvalho, que é secretário de licitações e contratos do TCM. E nós tínhamos falado antes da reportagem sobre a LAE, Lei de Acesso à Informação, que no mês passado completou cinco anos. E eu perguntava para você, os municípios nossos, do estado de Goiás, têm cumprido a LAE? Olha, infelizmente... Precisa melhorar? Infelizmente, precisa melhorar muito. Ainda, desse diagnóstico que nós realizamos, nós fazemos um ranking, elaboramos um ranking de acordo com esses critérios previamente estabelecidos para verificar essa condição. E, infelizmente, ainda temos grande quantidade de municípios que se enquadram dentro do entendimento de inadimplência a essa transparência, em virtude do não cumprimento desses requisitos. É essencial, né? É essencial. A transparência da administração pública, além dela ser lei, ela está na Constituição, ela é essencial para o cidadão, né? Sim, e é uma orientação que o tribunal vem trazendo há muito tempo, essa circunstância de melhora, essa transparência na publicidade pela maior quantidade de vias possíveis. Então, a gente está sempre realizando esse controle e tentando trazer com a maior frequência possível essas orientações. Ponto a ponto, nós recebemos os municípios, recebemos as empresas que prestam serviço de manutenção dos sites dessas prefeituras para orientá-los em o que inserir nesses sites, como inserir, porque também não é só colocar aquela informação. Aquela informação tem que estar disponível pela via mais fácil também ao cidadão para que ele tenha acesso a ela a melhor maneira possível. Qual é a maior dificuldade que os gestores estão apresentando? A maior dificuldade é de conteúdo. mesmo, é do que está sendo evidenciado, porque existem informações de receitas, informações de despesas, informações de procedimentos licitatórios, os atos administrativos que são praticados, as vias de comunicação do município com o cidadão, tem que existir essa via, essas informações a respeito da atividade administrativa propriamente dita, também das secretarias municipais, dos secretários, do prefeito, do vice-prefeito. então tem que existir para o cidadão esse acesso, essa disponibilidade de informações mediante a sua necessidade, de acordo com o que ele entenda como sendo necessário para que ele possa acompanhar o que está acontecendo naquele município. Bom, telespectador do nosso programa TCM Notícias, nós conversamos com Vinícius Bernal Carvalho, secretário de licitações e contratos do Tribunal de Contas dos Municípios, a gente estava falando e está falando aqui principalmente sobre essa necessidade do telespectador, você que está nos assistindo, ter acesso à administração, saber o que está acontecendo no seu município. Por isso, a gente coloca sempre aqui no nosso programa TCM Notícias o telefone da ouvidoria que está aí para você anotar, entrar em contato com o Tribunal de Contas dos Municípios, se quiser fazer alguma reclamação do seu município ou se a sua cidade está bem administrada em algum aspecto, você pode ligar também para o Tribunal de Contas dos Municípios e dizer que na minha cidade a área de educação está funcionando bem porque o Tribunal pega essas informações e ele tem a capacidade de esses bons exemplos passar para os outros municípios também. Nós temos o Twitter que você pode acompanhar as informações do Tribunal de Contas dos Municípios, Facebook, o site, YouTube. Essas são as ferramentas que o Tribunal de Contas dos Municípios coloca para que você possa acompanhar o trabalho dos conselheiros, dos procuradores e também dos auditores. disso é um prazer e foi um prazer conversar com você. Com certeza estaremos falando mais sobre o trabalho da Secretaria de Licitação e Contratos. Muito obrigado por ter participado do nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco para os telespectadores desse importante atributo dentro da administração municipal que são os procedimentos licitatórios, as contratações e a lei de acesso à informação que nós tratamos e a Secretaria de Licitação e Contratos está sempre à disposição para qualquer necessidade do telespectador e de vocês aqui. E que você sabe como nós dissemos aqui no nosso programa são assuntos extremamente importantes porque quando o município por exemplo faz uma licitação ou um contrato ele está usando o seu recurso o seu dinheiro telespectador. por isso que a gente traz sempre alguém aqui no nosso programa TCM Notícias que cuida do seu dinheiro que é responsável também por fiscalizar o seu dinheiro aquilo que você paga de imposto e a gente vai mostrando qual é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Por isso a importância desse programa TCM Notícias. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um assunto aqui no seu programa TCM Notícias. Até lá um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.